Oi gente, olha aqui onde está a galinha que estava chocando, a galinha amarela que ela estava chocando os ovos, tá? E eu tirei, coloquei, olha lá a vasilha de água vermelhinha lá na frente, aqui comida aqui no chão para ela e olha o tamanho do cercado que ela está, ela não está presa, ela está nesse cercado onde ela pode andar para lá e para cá olha aqui, olha o cercado onde ela pode andar para lá e para cá, se solta agora eu vou deixar ela mais dois dias, está com três, com quatro dias já como ela ficou quinze dias no choco e eu troquei pela outra, então ela demora mais trocar e parar o choco então eu estou com três dias, está aqui, então ela ainda vai permanecer aqui mais dois dias, mas sem nenhuma prisão no espaço grande, com água, comida e eu vou mostrar outra que eu tirei o choco, está com dois dias olha a outra onde ela está aqui, nesse espaço aqui, super grande também, olha a pretinha, está aqui por trás das folhas do mamueiro olha aqui, vocês podem ver que ela está choco, mas olha o tamanho, o tamanho do espaço que ela está, e aqui ela está junto com as outras olha, nada de privacidade, nada de privacidade, nada de ficar de prisão, olha aqui, eu vou andando aqui para mostrar para vocês para vocês verem, ela está junto com as outras, olha, ali, então é isso aí gente, tchau tchau e até o próximo vídeo qualquer dúvida, tá, eu respondo nos comentários